Olá, boa noite, bem-vindos à nossa live, bem-vindos, bem-vindos todos ao canal do Instituto Vila Mil, para mais uma live, esperar que a Glenda, então a nossa live de hoje foi uma live que a gente queria algum tempo, foi uma ideia nossa aqui de contar a história da Glenda, porque a história da Glenda foi uma história muito marcante para nós aqui da Vila, né, foi uma história muito emocionante, a Glenda foi uma paciente muito especial, todas as pacientes são especiais, mas foi uma série de eventos muito marcantes e tem alguns casos que marcam a vida, né, nossa como médicos, e a Glenda marcou muito mesmo, eu lembro como se fosse hoje, da primeira vez que eu atendi a Glenda, o Gabi, fecha a porta aqui do meu consultório, que eu tô ouvindo o eco da minha live, você me assistindo aí da recepção da clínica, mas eu lembro de eu atender a Glenda, eu cheguei aqui para atender as minas que, você vai atender uma paciente hoje que é estrangeira, ela tá muito desesperada, porque eu acho que eu tô no Brasil esses dias, ela tá sangrando muito, parece que é o começo da gravidez, e aí eu fiquei um pouco preocupada, e aí veio a Glenda, mas ela falando português um pouco mal, mas ela falando português bem, e achei super estranha a história dela, né, ela falou que tinha 45 anos, que foi uma gravidez espontânea, que tinha sangrado muito, ela baixou com o início da gravidez, pensei, tá abortando, obviamente, né, pelo tanto que ela falou que tinha sangrado, e aí quando eu fiz o transom, eu tava com o embriãozinho muito bem, muito bonitinho lá dentro, e não tinha sangrado, sabe, e aí falei, olha, Glenda, tá tudo bem, e vamos então continuar o pré-natal, ela tava de passagem aqui no Brasil, ela ia resolver umas questões aqui, e já ia voltar, ela é venezuelana, mas tava morando na Colômbia, então, ele resolveu umas coisas aqui no Brasil e ia voltar pra Colômbia, e aí, só que ela começou a ter muitos sangramentos no primeiro trimestre, eram muitos sangramentos, assim, por duas vezes eu tava no clube, o clube é aqui perto da clínica, eu lembro que ela me telefonou, no final de semana, e eu tava na piscina, teve o telefone, ela chorava, porque eu tava sangrando muito, eu pensei, agora foi, agora ela deve ter abortado, porque gravidez, assim, mais tardia, isso é muito comum um aborto, né, e eu lembro que teve uma vez que eu cheguei aqui na clínica, e eu encontrei ela na porta aqui da clínica, gente, tinha sangue até o pé dela, e eu falei, nossa, gente, e eu fui abrir a porta da clínica, teve um dia que não abria o portão, o controle remoto do, da, do, da garagem não tava funcionando, e a grinda chorava, e saía sangue, eu falei, gente, agora já perdeu, falei, calma, vamos fazer outro som pra gente ver, e a gente entrou, o neném tava ótimo lá dentro, e foi assim, sangrava, 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 e não perdi o neném, e ela era RH negativa, então toda vez sangrava, tinha que tomar uma globulina, e a gente ficava naquela, assim, e não perdia, e a gente faz o ultrassom, e tinha umas áreas, assim, de coleção de sangue, assim, retropocentárias, e o neném lá, só o titante, lá dentro do útero dela, até que teve um domingo, que eu tava acompanhando um parto no hospital, e a grinda me ligou, falou assim, Kézia, minha bolsa rompeu, eu saio muito líquido, saio muito líquido aqui na minha cama, me ligou chorando, minha barriga tá muito dura, meu outro tá muito duro, eu acho que minha bolsa rompeu, falei, gente, então agora foi, né, então vem agora pro hospital, Glenda, pra te examinar, pra um hospital agora, foi um domingo de manhã, e ela chegou chorando muito com o marido dela, e uma das filhas dela, ela tem duas filhas adultas, uma das filhas tava aqui, e a filha tava com ela, ela chorava muito, e ela deitou lá na cama, no hospital, e eu peguei o ultrassom, e não era pra eu coloquei o ultrassom na barriga, o neném tava ótimo, cheio de líquido lá dentro, falei, Glenda, seu bolsa não rompeu não, às vezes você fez xixi sem perceber, será? Não, Kézia, não, não é possível, não ia fazer xixi. É, acho que ela tá querendo entrar aqui, você tem que entrar, Glenda, você tem que pedir, você tem que solicitar, Glenda, você tem que solicitar pra, pra, solicitar pra dividir a tela comigo, pra participar da live, viu? Solicita aí que você entre comigo, pra você contar a história. Tô contando do meu jeito, mas você vai contar do seu também, tem muitas emoções pra eu contar. e eu vou começar a contar depois, você conta o resto. A Mara entrou também, oi Mara, tá assistindo aí, né? A Mara bebabá, tá lá com os meninos. Ah, eu tenho que sair e entrar de novo? Ou a Glenda? É, mas aí, esse dia, a Glenda chegou e falou, não, Glenda, sua bolsa não rompeu não, porque tá cheia de líquido aqui dentro. Ela, não, mas tá vazando. E aí a gente passou o espéculo pra examinar, e realmente a gente, eu já até chamei a doutora Ana, doutora Ana, vou examinar, vamos examinar, vem comigo. Pra gente examinar aqui, porque ela fala que saiu muito líquido. Ah, Glenda vai entrar aqui. Glenda, cadê? Faz de novo, solicita aí. Enviu uma solicitação que eu vou aceitar, Glenda. A Glenda tem que enviar a solicitação, ela não enviou. Eu não sei convidar ela. Transmitir ao vivo com a Glenda. Pronto, convidei, Glenda, aí você vai aceitar meu convite, tá? Te convidei. E aí, nesse dia que ela chegou no hospital, a gente passou o espéculo, né, né, Vagina? Hein, maravilhosa? Oi, amor, saudade, tão perto e tão longe. Tá bem, hein? Tempão, quando te vejo. Vou ficar grávida outra vez, pra ir lá no instituto. Fácil, né? Você fica grávida fácil, isso não é um problema pra você, né? Realmente. Não, escutando aqui, você lembra de coisas que eu nem lembrava que aconteceram. O portão que não abria. Nossa, isso, gente, eu não lembrava disso. Eu lembro do Humberto, lá no Minas, me buscando. E aí, o carro do Humberto, todo sujo de terra. Vocês tinham ido num sítio, não sei onde. Sim, lá em Brumadinho. E tinha uma moça com vocês, de um salão de beleza, que faz massagem. Isso. Eu nem lembrava que foi assim, eu só via sangue, sangue e sangue. A moça, eu nem conhecia nada, não sabia de nada, tava no meio, tudo bem, no meio do sangue, na confusão, do sangramento. Aí, o portão não abria, a gente teve que ir lá na minha casa, pra poder... Buscar, sabe, o controle. Eu tinha pegado o controle errado, aí não peguei o controle certo. A gente foi lá no Minas, entrou no estacionamento do Minas, pra pegar o outro controle, foi dentro do outro carro do meu marido. Aí a gente foi lá no estacionamento do Minas, no andar de baixo. Pegou, e você aqui na porta, esperando, você queria proteção de qualquer jeito, pra ver. Eu lembro, eu morrendo de vergonha, não, casa da Sérvia, que chama? Na padaria da frente. Na padaria. E, gente, será que eu posso usar o banheiro? Entrei no banheiro, era sangue, sangue, sangue. Que vergonha. Esse pessoal até hoje, eu passo com o bebê, deixa eu ver, apaixonados com o bebê. Porque eles também viveram tudo isso, né? Toda hora que aconteceu uma coisa, eu parava na padaria pra comer um pastelzinho dele. Não é? Sabe? Foi muito... É incrível, é incrível mesmo. Incrível, né? Foi, foi. Mas as vezes foi muito incrível, né? Agora, então, continua botando aí, continua, então. Aí, chegou no hospital... Foi o dia da bolsa rota, né? Rumpida, como vocês dizem. Sim, como diz aqui. É... Nesse momento, o Humberto foi conversar com a Kézia. E eu tinha contrações. Você colocou pra mim aquele, o medidor de contrações, lembra? E ele tava... Era uma bolinha desse tamanho, dura, de lado. Que você colocava a mãozinha assim e dizia, gente, não, isso não falava pra mim, né? Mas você pensava, isso aqui tá perdendo, né? E eu nem levantava a minha filha, a Melissa de 15 anos, mamãe, tranquila, vai dar tudo certo. E eu, gente, por quê? Porque acontece isso comigo agora, assim... Nossa, já sou avó e agora veio um bebê e a gente... Por quê? Qual a ensinança, né? De tudo isso. Eu queria tanto, tanto, tanto o meu bebê. E eu lembro que você, Humberto, depois falou pra mim que no momento que ele foi fazer o registro lá no Mater Dei, você falou que tava tendo um aborto. Sendo que você não falou pra mim no momento, porque tudo indicava isso, né? E quando já, até que, enfim, você subiu, fez o ultrassom, tava o Jean lá pulando e a gente ficou assim, nossa, que que é isso? E fazer, esperar outro dia pra fazer o teste do líquido amniótico, né? E foram dias que... Surreais, totalmente surreais. Mais surreal ainda quando você chegou pra mim com aquela força que eu digo que vocês médicos têm, não todos. Mas que você tem pra chegar e dizer pra uma mãe que tá tão desesperada, olha, a literatura diz que tem que interromper a gravidez. Como, assim, falar isso pra uma pessoa que tá com o maior desejo de ter um neném é muito forte, muito forte. Então, você falou pra mim, ó, na literatura não está, a gente reuniu aqui um grupo de obstétricas, eu até telefonei e só outro obstétrico e eu concordamos que podemos ter uma conduta... Infectante. Exatamente. E o outro ginecologista, eu acho, foi o outro que disse que talvez poderia ter sido outro embrião, lembra? Que poderia ter sido, mas realmente eu fiz ultrassom desde as cinco semanas e nunca teve outro embrião. Aí você falou os riscos pra mim, falou que a gente pode ficar com infecção, que pode isso, aquilo. E eu falei, se ele estiver pulando, estiver mexendo, estiver com líquido, eu vou aguentar. Lógico que a gente não é doido. Ah, eu tô morrendo, tô com infecção e vou continuar? Não. Mas enquanto a gente puder conservar, foi isso, com uma conduta conservadora. A gente fez isso. E bom, depois disso ficar em calma, depois eu percebi, uns quatro meses depois eu percebi que eu estava com dor naquele momento. Porque eu acho que com tanta questão a gente não sabe se é dor ou se a gente tá imaginando uma dor ou tem dor e a gente não quer sentir dor pra não tirar o bebê. São muitas coisas. E isso, colocar a imunoglobulina, e você mandou fazer um dia assim, todos os dias, o teste, o pessoal do Hermes Cardini vinha aqui em casa pra fazer o exame de sangue, pra ver se tinha subido, se tinha infecção, se o PCR tava mais alterado e tudo isso. Depois passou um dia sim, um dia não. E bom, aí foi um dia atrás outro, um dia atrás outro. Eu sofri muito na parte que eu tive pânico. Síndrome de pânico. Quatro horas da manhã eu acordava com... Eu sentia que meu corpo não mexia daqui pra baixo, eu ficava tensa, não podia respirar. Era uma coisa que eu tinha que chamar meu Humberto. Humberto, nem conseguia conversar, porque pensava que ia acontecer alguma coisa ruim. Então tem muitas coisas que a gente passa e nem comenta, nem fala, nem nada, mas a mãe... Quando a gente é mãe, ou não sei, é um instinto natural, a gente vai bem agarrado, muita fé em Deus. Eu lembro que nessa época tem um documental em Netflix que fala sobre a força do pensamento quando a gente tem Enfermedades ou quando tem alguma coisa, alguma questão, né? E pus em prática isso junto com tudo que eu pedi pro Papai do Céu e o Ajuda, sua força que vocês deram. E tá aí o Giano. E mais ainda, quando eu falava pros meus ginecologistas, não, eu vou ter parto normal. Você vai ter parto normal, lenda. Com 45 anos, depois de uma cesárea. Ah, gente, o primeiro foi normal. Essa outra, não, você tá doida depois de tudo que você passou. E eu, gente, eu não quero cesárea, não. Eu sei que eu consigo parir, eu sei que eu consigo parir. E tanto assim, a gente primeiro... Vamos chegar na semana 24. Chegamos lá? 24, 26, 30, 32, 34, 36, semana 40. Não tinha nascido o menino da bolsa rompida. Até 40 semanas no dia. Então, gente, vou só explicar essa parte que a Glenda falou aí pra vocês entenderem. Quando a bolsa rompe, né? O que que acontece, né? Porque, qual que é o risco, né? O principal risco pro bebê é porque pra formar o pulmão do bebê, a gente precisa do líquido amniótico. Porque no líquido amniótico tem algumas substâncias que fazem com que o pulmão se forme. Então, quando a bolsa se rompe muito cedo, a gente tem problemas pra formação do pulmão do bebê. O que aconteceu com a Glenda é que o líquido nunca ficou baixo. Apesar de ter vazado muito líquido, a gente fez o teste, tem um teste que a gente faz pra ver se o que tá vazando é líquido amniótico mesmo, né? Se não é secreção da vagina. E o teste realmente deu positivo. Então, o que tava saindo lá de dentro era líquido amniótico mesmo. Mas a quantidade lá dentro de líquido sempre foi normal. Isso que explica o fato do bebê ter desenvolvido o pulmão normalmente, né? E ter se desenvolvido sempre normalmente. Ela nunca ficou com uma taxa de líquido muito baixa. Uma outra preocupação que a gente tem quando isso acontece é da mulher ter infecção. Então, é isso que a gente sempre explica, né? Quando a bolsa rompe, apesar de ter a vantagem pro bebê, né? Pro bebê ficar lá dentro, a mulher tem risco de ter infecção. Porque dentro do útero, o útero, ele se comunica com o resto do abdômen, né? Pelas trompas. O útero tem comunicação com todo o corpo da mulher. E a vagina tem a comunicação com o meio interno, externo. Então, quando a bolsa se rompe, a gente cria uma comunicação. Então, tem o risco das bactérias que moram na vagina. Que não são do mal as bactérias, são da flora. Mas as bactérias podem migrar pra dentro do útero e causar uma infecção. Então, essa é uma preocupação, né? Então, a gente tem que sempre compartilhar com a mulher, com a família, esse risco. Então, quando eu conversei com a Glenda, a gente explicou pra ela desses riscos. Tanto o risco de não dar certo, do líquido diminuir muito e mesmo de estar tentando, de estar de repouso, do bebê não ter o desenvolvimento pulmonar e do bebê realmente não sobreviver. Tinha esse risco. E também o risco dela ter infecção. Então, a gente conversou muito isso com ela e mesmo assim ela quis tentar. E o mais interessante na história toda é que teve esse sucesso, o sucesso todo. E alguns dias depois ela repetiu o teste. E aí, conta o que é que deu no teste, Glenda, de Bolsa Rota. Eu fiz duas vezes mais um teste. Eu fiz com 10 dias, mais ou menos, e depois com 20 dias. Um tempo de 10 dias deu positivo os tracinhos. E aos 20 dias deu negativo. Então, isso para a gente imaginar o quê? Que 10 dias depois a Bolsa continuava rota. Então, aí com 15 semanas, né? E aí lá com 18 semanas a Bolsa, sei lá, parou de lazar. Exatamente, parou de lazar. Que isso aí, como é você, eu gosto dessa parte. Não sei se vou contar ainda, depois que nasceu o dia. É, mas vou contar porque foi a placenta, né, Glenda? Acho que eu tenho a foto aqui, né? Não, isso aí foi incrível, gente. Porque se vocês veem o vídeo do quarto, a Kézia dançou, dançou, dançou com aquela mulher horrível. Não, não é maluco. É terrível. É uma bolsa que rompeu com 16 semanas. Hoje não quer estourar. Gente, foi muito engraçado, né? Porque no parto da Glenda, a Glenda pediu para induzir o parto com 40 semanas e um dia. Ela decidiu que não queria esperar até 41, né? Eu acho que super justo, né? Dentro de... Ela desenvolveu diabetes na gravidez. Já tem 45 anos. Já estava extremamente cansada. Tinha um colo super favorável. E partiu... Não precisou de madurecer o colo. Partiu para uma indução com a osteocina. Eu fiquei... Eu tinha uma semana com 5 centímetros de dilatação. Teve uma fase latente prolongada, com várias contrações. Não progredia. Então, ela pediu para ter uma condução de osteocina para evoluir o trabalho de parto dela. E para romper a bolsa para realmente progredir o trabalho de parto. E a gente, claro, a gente respeita. E aí, quando a gente foi romper a bolsa, a bolsa era tão forte, gente. Tão forte que eu não conseguia romper a bolsa da Glenda. E aí, a gente começou a rir. Eu tive uma crise de risco com o rompedor de bolsa, né? Como se fosse um palitinho, assim. Vocês forem ver o vídeo. Nosso canal do YouTube tem o vídeo do parto da Glenda. Depois, eu consegui romper a bolsa. Eu comecei a dançar com o rompedor de bolsa na mão. E as pessoas não entendem o que eu estou dançando aqui. Porque a gente corre. Gente, a bolsa dela, depois que rompeu e colou, ficou tão forte, tão forte, que eu não conseguia nem romper mais. Assim, segurou o neném até 40 semanas e um dia que ela não entrava em trabalho de parto. Colocou 5 centímetros. Vários dias tendo contrações. E não entrava em trabalho de parto. E a bolsa não rompia. É um negócio assim, agarrou tudo lá. Incrível. Incrível. E o bebê já, ele nasceu de 3,8 kg, 5,1 cm. Foi um bebê grande. Eu sou um metro e meio. Bebê grande, né? Uma terceira parte minha. Imagina. Não? Sim, uma terceira parte, sim. Não, isso aí, e aí depois que, não sei o que foi, olha, eu já tive parto normal, que foi com a anestesia raquídea, foi deitada. O segundo foi uma cesárea intraparto. Não gostei da cesárea, não gostei do pós-operatório, não, nada. E dessa vez eu optei, porque não sabia, por analgesia. E a analgesia deu pra mim caminhar, pra mim mobilizar, tudo. Foi maravilhoso. Humberto pariu comigo, porque ele tava atrás de mim. E eu acho que eu tive as três experiências, cada uma foi totalmente diferente. E se eu tivesse tido essa experiência como primeira, eu acho que nunca mais teria preocupado com o parto. Porque eu tava muito, muito preocupada pela dor, muito preocupada se tinha que fazer uma cesárea, se tinha... E depois que eu analisei tudo, a diferença que faz quando você tem gente em que você confia no lado. E eu falo pra todo mundo, e toda vez que eu posso, eu escrevo. Por isso que eu sou apaixonada com vocês, com tudo, todo esse trabalho que vocês fazem. Porque já pensaram em tudo, em tudo que a gente como mãe precisa. Então ter essa pessoa do lado que vai te orientar, que... Tranquila, Glenda, mesmo que você precisar, a gente faz uma cesárea se precisar. E eu confiava, eu confiava mil por cento. Acho que graças a Deus eu tenho... A única coisa boa da pandemia agora foi que a gente não conseguiu voltar pra Colômbia. Porque teria sido... Com certeza a história teria sido outra. E se eu pudesse divulgar pro mundo inteiro, pro mundo inteiro, o trabalho que vocês fazem, eu faria. De verdade que eu faria. De verdade que sim. Não, é que... Olha, quer dizer, eu que tô com 45 anos, com três filhos, eu posso dizer com muita certeza isso. Não é a primeira vez que eu ganho um bebê. Não sou uma pessoa que não... Ah, não, sim, porque é muito bonita, é tudo cordiosa. Lá no Instituto é tudo lindo, o biscoitinho é gostoso. É verdade. Mas não é só isso, não. Eu tô apaixonada com esse biscoito. Mas... Gente, devia ser assim sempre. Sempre, sempre, sempre. E mais ainda, o que a gente tava dizendo da placenta. Porque teve outra questão, que depois que você rompeu a bolsa, comecei a sangrar muito, lembra? Muito sangue. Muito, muito, muito. E eu falei, bom, como eu nunca tinha feito isso, talvez seja normal. Você alarmou um pouco. Eu lembro que você chamou a Larissa. Foi, né? Que aí foi quando ela chegou. E falou, não, deve ser. E depois que o Jean nasceu, doeu, mas não doeu tanto, assim. Foi uma questão que, depois eu falo disso. Só que aqui eu não falo da placenta. Foi super legal quando você falou, gente, cadê a placenta? Me dá aqui. A Kezia, a gente fez assim. Sentou no chão, como quando a gente vai fazer um trabalho da escola. Que coloca o papel branco, vai colorir. Vem cá, vamos ver o que é isso. Humberto, vem cá, filma. E eu olhando, né? A Kezia abriu a placenta. Abriu a bolsa. Olha aqui, separou o ânus do córion. E mostrou pra mim. Isso aí você explica. Mas não é todo mundo que faz isso. O que é que outro médico faria? Não por falar de outro médico. Eu tenho amigos médicos. Tem até minha querida amiga, a Lia, que tá assistindo aqui. Olha a Lia, meu amor. Ele tá em Bogotá. E faria o quê? Joga fora de uma vez a placenta. Não tá em mim. Já era seu neném. Já passou tudo. Pra que que a gente vai ver? Já foi. O importante é que o bebê tá... Não. Mas aí foi quando você ficou sabendo o porquê de tudo desde o início. E por que a gente... Por que que eu tava sangrando tanto nesse momento? Mas aí todo mundo quer cientista mesmo assim. Ou quer sair do momento e pronto. Não quer... Não tá nem aí. Ah, eu queria resolver isso aqui. E já 12 horas de trabalho de parto. Nossa, tô cansada. Não vi a Rebeca. Não vi os meninos. É assim. Não. Você sentou aí pra ver o que que tava acontecendo. Agora você conta isso. A gente tava muito curioso pra tentar entender, né? O que que aconteceu, né? Como é que foi isso dessa bolsa que rompeu e que colou, né? Tava todo mundo curioso. Eu, a equipe dos obstétricos, que era a Dra. Mariana, que é do Neste, que tava acompanhando com os ultrassons. E alguns ultrassons a gente tinha visto que tinha uma coleção ali atrás do córion, ali perto da placenta. Então a gente imaginava que poderia ter alguma coleção de líquido ou de sangue. E não sei se você lembra, Glenn, talvez a sua amiga que fez os ultrassons lá na Colômbia também via que tinha uns momentos que tinha uma coleção. Você falava que era matoma. Antes da bolsa romper, quando você tinha aquele sangue na mesa, a gente via que tinha sempre uma coleção de sangue ali entre o córion, atrás do córion, ali reta córionica. E aí a gente tinha essa hipótese, assim, que tinha tido uma coleção ali e que tinha separado o córion do âmbio. E aí era uma hipótese que a gente tinha. A gente nunca tinha lido isso na literatura, né? Então, assim, a conclusão que a gente chegou pra explicação do que aconteceu com você é que, então, vocês que estão assistindo a live aí, que talvez não entendam, né, gente? O que a gente tá falando do caso da Glenda, é porque não é uma coisa normal, assim. Talvez vocês não vão ver outro caso desse, né? Não é todo mundo pra sair achando assim, ah, minha bolsa rompeu, mas não nem vai dar certo, né? Não é uma coisa pra você sair achando, dando esperança pras pessoas se acontecer um caso desse, né? Mas a gente gosta, a gente quis contar a história porque foi muito emocionante pra gente. E a gente gosta de contar essas coisas pra ninguém perder as esperanças em nada na vida, né? E respeitar as pessoas também, respeitar as escolhas das pessoas sempre, né? Então, o que a gente acha é que na hora que teve, provavelmente, um desses sangramentos aí, na hora de formar o trofoblasto, teve uma pequena separação entre o córion e o âmbio, que são as duas membranas que a gente tem ali na bolsa amniótica. E ali teve uma infiltração de líquido amniótico, provavelmente. Ficou ali um local com o líquido amniótico infiltrado. E essas bolsas secundárias ali foi o que rompeu. E ficou meio que colecionando o líquido ali, era isso que vazava. Em um certo momento, isso ali colabou. E talvez isso aí cicatrizou e ficou grosso na hora que eu fui romper. Essa é a minha hipótese, assim. Tipo, como cicatrizou e ficou mais... E aí, na hora que saiu tudo, como aquilo ali era pro corpo mais separado, eu consegui separar as duas. Eu te mostrei, olha aqui, a gente separa aqui o córion do âmbio nessa região. Então, essa foi a hipótese que a gente teve pra explicar o que aconteceu, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, na questão do parto, de como que você teve coragem de se entregar pra viver a experiência do parto normal, mesmo tendo vivido as suas duas experiências de parto, e estando em um país estrangeiro, estando sem sua família, sem suas filhas aqui, e tendo já tido um parto frustrado, porque você tentou ter um parto humanizado, que foi uma experiência muito ruim. Fala um pouquinho disso. Sim. A primeira coisa, bom, eu fiquei sabendo de vocês, ainda eu estava na Colômbia. Tem alguém que escreveu aqui agora, colocou, ai, doutora Equeza, eu estou conhecendo você agora, eu tenho tanta vontade de ganhar um bebê pra ganhar com você. Eu sou suspeita pra isso também. E o gente, que humano, que tinha muitas características, que é o que eu sempre pensei que deveria existir, né? E eu falei, bom, se eu vou pro Brasil, eu vou entrar em contato com ela, porque ela vai ser quem toma conta de mim, quando eu estiver, porque o plano não era ficar aqui tanto tempo, era ficar só 20 dias. E 20 dias já virou um ano. Mas então, aí quando esse contato que eu tive com você, a primeira vez que a gente se viu, que eu cheguei super nervosa, eu esperava uma... pelo que eu vejo, eu acho que todo mundo que vê você nas redes sociais, talvez ache que você é mais, ai, não sei, mais fria, não fria, mas mais distante. E a primeira coisa que você fez foi, me deu um abraço, viu? Ai, gente, é só o brasileiro mesmo que é assim, porque colombiano não é assim, venezuelano não é assim, americano não é assim, ninguém é assim. E a Kézia mais ainda, então, aquele abraço, isso me faz com muita confiança. Então, quando a gente entrou, a primeira coisa que você falou pra gente, não foi diretamente me conta o que que tá te acontecendo, você... Depois que me acalmou, você perguntou pra mim como foi meu parco, o parco meu, quando eu nasci. E eu olhei assim pro meu marido e eu... Gente, tá perguntando pra mim como foi meu nascimento. Ai, eu expliquei pra você como foi meu nascimento. Ai, depois você virou pro Humberto e falou pra ele, como foi o seu e o Humberto o meu, que eu não tô nem grávida. Por que que você perguntou? Já aí mudou muita coisa. Porque você regrediu 46 anos atrás a experiência e você fez um mapa na sua cabeça de que tipo de pessoa era eu e o que que você podia acreditar ou não acreditar daquilo que eu falava, porque eu posso ser qualquer doida que chegou ao calor, falando que eu tô com sangue, que isso pode ser que eu seja... Mas você fez uma análise meu que eu percebi e não é todo mundo que faz isso. Você entrou com uma paciência, uma psicologia, você estudou a paciente, não o caso que a mulher tá sangrando e falou que tá sangrando e pronto, porque dependendo disso você vai dar o tamanho de... Não de importância, o tamanho de... A força, porque talvez eu seja muito exagerada, ou seja, neurótica, ou seja... Não, essa mulher tá aqui meio... Acontece, em todos os planos acontecem. Mas se você vê que eu sou uma pessoa mais centrada, mais isso, que meu nascimento foi mais ou menos assim, que você já pode ter um plano de ação melhor pra mim. Isso aí marcou muito. A gente saiu dessa consulta, além de felizes, por ter a notícia que, mesmo com o sangramento, o bebê estava muito bem, foi ter conhecido uma pessoa que... Até que enfim, eu falei, gente, até que enfim, tem uma pessoa com minha linguagem. E a gente fez uma consulta de duas horas e meia. E parecia meia hora. Você nunca olhou o horário, nunca... Isso foi aquilo que me marcou. Já depois, mesmo que eu já tenha feito, em duas ocasiões, curso de preparação pro parto, tenho feito estimulação de bebê, tenho feito isso, eu fiz os da vida. Eu fiz os cursos, todos os cursos. E a palestra que vocês fizeram também, eu fui e eu fiz. Aí as meninas que estavam grávidas, ah, mas esse é o terceiro bebê, você tá fazendo? Eu, sim. E toda vez que chegavam lá, que conheciam, ter uma enfermeira obstetra, não tem preço. Não tem, não tem. Eu acho que o único lugar, o único dos países de América Latina que tem enfermeira obstetra, é o Brasil. E vocês que colocam isso em prática, pode olhar. No Chile, perguntei, não tem. Argentina, não tem. Venezuela, não tem. Colômbia, não tem. São enfermeiras gerais. Ok? Então, se ela tá de plantão, ela vai, atende e tal, mas não é enfermeira especializada obstetra. Então, eu falei, gente, com uma enfermeira obstetra. E depois apareceu uma doula. Eu, doula? Deixa eu pesquisar outra vez. Mas doula não é uma matrona, não é? Quando aí conheci a Carol, e ainda que tem enfermeira obstetra, tem doula, você pode escolher qual vai mais com o seu jeito pra você ficar com essa pessoa. Então, eu falei, o que é que eu mais posso pedir na vida? Se eu tô tendo... Isso gera uma confiança enorme. Qualquer coisa que eu sentia, eu escrevia pra você, eu escrevia pra Lili, eu escrevia pra Carol. E além disso, o bebê... Ah, e ele tava em posição modálica. Até semana 36. 36, 36... Na 38 foi que ele virou. E virou como? Porque a gente ia fazer uma versão cefálica. Lembra? Externa. Ainda teve isso, hein? Ainda teve isso. Muitas emoções. A gente ia fazer... Isso, a gente ia fazer... Foi a acupuntura da Carol. Foi a acupuntura da Carol. Essa doula é minha, essa paixãozinha é minha. Até a acupuntura faz. E o bebê virou também. E aquele tamanho, ele já tava com 3,4 kg. A gente já tava preparado pra fazer a Mariana. A gente já tinha teoriado no meu centro. Você mede em meio? 1,54. Igual eu, mede 1,55. Ah, você tá grandona. Foi 3,800 ele? E 30. E 70? Com perinho e íntegro. Íntegro. No primeiro quarto, fizeram a fisiotomia. E... Bom. O povo da Colômbia não sabia nada, né? Isso foi na Venezuela, no primeiro quarto. Ah, Venezuela. Mas imagina 25 anos atrás também. Ah, é porque... Era o auge. É porque antigamente, né? Hoje tá melhorando. Era o auge, sim. Hoje já melhorou. Hoje já melhorou. Sua amiga que tá aí, né? Eu não vou falar, né? Como é que chama sua amiga? Sim. Tá aí, tá aí, tá aí. Ela também tá conseguindo agora. Ela teve os últimos... Eu não vou falar do psicologista da Venezuela assistindo a live aí da Colômbia. Isso era antigamente, há 25 anos atrás. Hoje não. Hoje é tudo perinho e íntegro. Não faz as áreas necessárias, né, Glenn? Mas eu quero falar uma coisa. Isso é só no Brasil. Isso é problema. Não, mas... Com isso de um perinho íntegro, eu quero falar uma coisa. Segura a língua. A minha paciente ali, Nanda. Segura a língua, Kevin. Aqui. Deixa eu falar uma coisa pras pessoas que ou não ganharam bebê ou já ganharam bebê. Tem uma pessoa na vila que é a Júlia. Gente, nós, todas as mulheres, precisamos de uma Júlia na vida. E ninguém sabe disso. o pessoal não sabe. O pessoal, assim, eu converso, não é para uma fisioterapeuta pélvica. O quê? Não, tem uma... O quê? O quê? O quê? Mas o que... O que é a fisioterapia pélvica? Eu tenho que explicar o que é o seguinte. Nós temos esses músculos aqui. São os músculos do assoalho pélvico. São músculos que a gente usa muito pouco na nossa vida moderna. Porque nós somos sedentários. A gente faz tudo sentado. A gente, três vezes por semana, malha uma hora na vida, né? Com sorte. Então, o que acontece? Esses músculos, quando a gente está aí com 40, 50 anos, a gente começa realmente a ter alguns problemas de assoalho pélvico. Se a gente faz atividade física pesada, começa a ter problemas até antes. Eu tenho pacientes, a gente que nunca engravidaram, que estão aí fazendo muita atividade física pegando peso, então começam a ter continuidade urinária. E as mulheres, na menopausa, ou durante a gravidez, ou depois da gravidez, começam a ter problemas no assoalho pélvico. Por quê? Esses músculos aqui, eles sustentam útero, vagina, intestinos, vestiga. Então, a gente não fortalece esses músculos. O que a fisioterapia pélvico faz? Vai avaliar a força desses músculos aqui e vai te ensinar os exercícios para você praticar em casa. Mas não é só isso. Vai te ajudar também com a sua sexualidade, vai te ajudar se você tiver alguma dúvida em relação ao orgasmo, a posições sexuais, alguma dor sexual. Muitas vezes a gente tem dor sexual por contratura muscular durante a relação. Então, a fisioterapia pélvica, toda mulher deveria ir, mesmo se não está grávida. O ideal é a gente ir antes de engravidar ou se não engravidou para fazer uma avaliação nessa musculatura. Igual a gente não faz academia para os outros músculos do corpo para fortalecer, para evitar lesões. Como a gente é sedentário, a gente caminha, movimenta pouco na nossa vida. Tem uma vida, imagina a gente primitivo. A gente ia caçar os animais, carregar os animais nas costas, lavar roupa agachado, pescar agachado, carregar as crianças nas costas, contraindo esses músculos o tempo inteiro. Então, é uma coisa preventiva para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. E não só isso, não só isso, quando a gente faz a fisioterapia com a Júlia, a gente pratica as posições de parto, que isso aí é sensacional, quando você pratica uma posição de parto, tendo aquela bombinha, é como um parto. Isso aí é maravilhoso. Ela falava para mim, parabéns, você ganhou um bebê com 3 centímetros de cabeça. Ele está pequeno ainda. Parabéns, o último eu ganhei de 7 centímetros. Eu falei, está perfeito esse bebê. A bombinha que ela está falando é esse aqui, o Epinô. É uma bombinha que a gente infla. Estou mostrando para vocês aqui, a gente infla assim, e aí faz um treinamento com a futerapeuta que é muito bom para a mulher se sentir preparada para a hora do parto e também para o período expulsivo que é a hora de empurrar o bebê na vagina, é a mulher ter esse controle para não rasgar. Eu não sabia disso. Geralmente, o que é que faz? Quando já está nascendo, porra, 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 vai! Tem gente que fica no primeiro quarto, o meu enfermeira subiu e puxava a minha barriga e vai, vai, vai! Gente, gente! Assim, um desespero e quando eu vi o vídeo do parto meu, esse foi o momento mais tranquilo. Mas também, assim, e eu lembrava muito da Júlia, que ela dizia quando já estiver coroado o bebê, para! Para para não rasgar para não... E funcionou! E eu não te dei a notícia ainda que lembra que eu fiquei como um prolapso? Acabou! Fui fazer fisioterapia, fui fazendo tudo, a Júlia me acompanhou, tudo. Tenquei quatro meses. Isso é muito importante, assim. Cada mulher, a gente sempre explica isso, né? A questão de prolapso, incontinência, claro que a fisioterapia é uma coisa preventiva, né? Não é só a fisioterapia, mas são várias coisas. Fisioterapia, tem a genética da mulher, tem mulher, gente, que pode ter dez filhos, tudo de parto natural, sem fazer fisioterapia, não vai ter nada. E perfeito? Tem mulher, assim, freira, que nunca vai engravidar e vai ter prolapso, vai ter incontinência. Então, são vários fatores. Então, claro que, eu, por exemplo, eu tive quatro fatos normais, não perco o sushi, sempre fiz terapia. Com a fisioterapia, eu posso falar que você ajudou. Não sabemos. Mas pode falar, ah, sua genética é boa também, Kézia. Não sei, né? Se eu tivesse cinco filhos, poderia ser aqui no quinto, aí eu ia ter problema? Poderia? Não sei. Mas eu não queria pagar pra ver, né? Então, desde a minha levidez, eu sempre fiz a terapia, pélvica nas gravidezes, depois das gravidezes, sempre. Então, eu falo com meus pacientes, assim. E claro que, quanto mais tarde você tem a gravidez, uma pessoa de 45 anos, o colágeno não é o mesmo. Assim como tudo vai caindo, gente. Tudo vai caindo. Tudo vai caindo. Lá embaixo também, tudo vai caindo. Então, a gente fortalece tudo, a gente faz musculação, a gente bota botó. E por que que lá embaixo a gente não vai cuidar? É lógico. Porque vai ser uma mágica, né? Então, a gente tem que cuidar de tudo no nosso corpo. Olha lá, que delícia. Oi, gente, tá aqui a bolsa rompida. Oi, gente, tô aqui. Maravilhoso. Olha! Olha! Quatro meses, Tia. Não, e sem dizer todos os medos pela idade de ter um problema o bebê, né? Porque os síndromes são possíveis. Tem maior risco, né? E olha... Você vai morar aqui, Glenda? Vou! Apaixonei com vocês! Vou! Vamos sim. Se Deus quiser, já... Minha filha vem morar aqui. E, bom, a gente vai se estabelecer aqui no Brasil. Então... Sim. E do parto? O parto, juntando a fisioterapia, juntando a enfermeira, a doula... Tristemente, pelo Covid, não deu pra entrar a Carol. Que pena! Foi aquele momento que tinha muita restrição, né? Mas... Foi... Foi bom demais. Foi... Não, não, quer dizer assim, foi... Que bom! Eu passo, inclusive, essa informação pra minhas filhas, porque elas têm que... Pra quem... Falo minhas filhas, porque, logicamente, elas acreditam em mim. Não acredita mais em mim que em qualquer outra pessoa que possa dizer que doeu ou não doeu. Não é uma dor. Quando você tem... Você está consciente, quando você... Eu lembro que eu falei pra você, Kézia, no momento, se acontecer alguma coisa, e você disser, Glenda, é preocupante, vamos... Temos que fazer uma cesárea, eu acredito, eu já estava entregada. Mas eu estava entregada porque eu confio. Porque eu confiei, porque você me ensinou, você me transmitiu. Vocês me transmitiram essa confiança. E eu acho que nenhuma mulher no mundo não mereceria ter isso. Mas como que a gente faz? Só divulgando. Eu não posso fazer mais nada. Vou ter que nascer, estudar, nascer de novo, estudar medicina, fazer tudo que você fez pra poder. Mas, por enquanto, só posso divulgar e falar as verdades. E se não tivesse sido você, eu acredito que... Que o bebê não estava aqui hoje, não. Ah. Não, de verdade? De verdade? De verdade? Aquela oração que você fez comigo na entrada do quarto do Mater Dei, que você me pegou, me abraçou, começou a orar. Gente, foi... Era assim, não, não. É pra fazer um livro. De verdade que... Olha o quão... Quanto é importante quando o Papai do Céu coloca a gente assim do nosso lado. Não estava nada planejado. Talvez eu sou uma paciente mais. Ou um pouco especial. Mas pra você, pra mim, eu olho pro meu bebê e são vocês. Estou chorada. Sabe por quê? Eu sempre falo aqui, eu sempre falo com a equipe aqui da Vila uma coisa. Falo assim, olha, gente, eu acho que toda pessoa que vem aqui pra Vila, todo casal, toda família que vem pra cá é porque a gente tem que cuidar com toda a nossa dedicação. E se vier um caso muito difícil, vocês vão se debruçar e a gente vai estudar e a gente vai dar o máximo de nós. E assim, se ligar no domingo, vem no domingo. Se ligar de madrugada, vem de madrugada. Incrível. E se for uma coisa muito difícil, vamos estudar e vamos dedicar porque é pra gente. Eu sempre penso isso, sabe, Glenda? Se for uma coisa muito fácil, eu falo assim, obrigada, Deus, que você me deu um descanso. Mas se for uma coisa muito difícil, eu falo assim, Deus, nossa, tem que aprender com isso. Então, eu fico muito grata a Deus quando Ele dá desafios, mas quando Ele dá finais felizes, né? Às vezes, tem finais tristes também. Deus dá muitas histórias com finais tristes. Ele quer que a gente cresça também com os finais tristes, sabe? E ao longo dessa vida de medicina, eu tive muitos finais tristes também. E eu cresci com isso, né? E sua história foi uma história muito marcante pra todo mundo aqui, pra secretárias, pra acho que até pro porteiro, pro pessoal da padaria. Então, assim, acho que pra todo mundo que fica sabendo agora, pro mundo aí, vai ficar a live salva no YouTube. A sua história é muito emocionante, Glenda, assim, a gente tem que deixar pro mundo essa história, né? Dá pra escrever um livro mesmo, assim, né? Dá essa coragem aí, de você ter querido levar a gravidez à frente, né? Não ter desistido por três semanas. Esse filho só é muito especial, assim, com certeza. E vocês me aguentaram, né? Porque eu toda hora estava aí, toda hora, e meninas, e meninas, nossa! Parabéns por vocês me aguentarem também. Né? Então, a gente vai encerrar, daqui a pouco o Instagram corta a gente. Tá. Mas, vamos... E quero dizer outra coisa, que até minha pediatra tá aí. E a pediatra ainda tem amigos em comum, né? Com você. Exatamente. Na Venezuela, inclusive. a gente tem que depois... Gente, depois a Glenda tem que parar uma hora só pra ela contar a história da vida dela. Porque, assim, dá uma outra live pra contar a história da Glenda, como é que ela vai parar na Colômbia, a história da Venezuela, porque, assim, as consultas da Glenda falam assim, gente, marca dois horários pra Glenda, porque, assim, é cada história que essa Glenda tem pra contar, né? Tem. que a gente senta pra conversar é muita história. Ela e o marido dela tem, assim, e é por isso que o Instagram dela é Glenda e nel mundo, porque tem amigos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Lembra o dia do parto? O dia do parto, toda a... O parto? As pessoas chamavam da Irlanda, chamavam da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, do México, Estados Unidos, Espanha, da Itália, todo mundo e eu... Oi, gente, tá aqui nascendo, olha. Teve uma hora que a casa tava com o celular lá embaixo, lembra? Não, o neném coroando e o povo chamando no celular. Ligação de vídeo. Queremos ver o neném coroando. que a gente fazia um menino tão bonito. Eu já teria feito seis meninos com luz. Na casa cabe. A casa é grande, cabe. Cabe, cabe. Né? Ai, gente, não, não. Não, se não fosse pelo risco da idade, dos óvulos, eu tava, inclusive, vivendo tudo que vocês estão postando dos óvulos, como saber se o amadurecimento, se a gente pode congelar, isso. Esse risco é o que realmente a gente fica meio... meio assim, né? Porque se não, nossa, com certeza eu arrumava outro. Com vocês, ganhava o neném outra vez. Olha, um abraço, Humberto, viu? Espero te encontrar com alguém que fez. Tava, tem gente que não saiu aqui no live. Falou, eu não vou sair. Eu falei, não, quando na Venezuela você era famoso, que saia na TV, eu não saía, não. Deixa eu, pelo menos, no live aqui. Mas é verdade. É? Ele era super famoso, não, os cavalos, não sei o que, ele saia na TV. Eu, não, eu atraso a câmera, agora eu deixo que atrasa a câmera. Mas muito obrigado, querido. Muito obrigado, eu te agradeço, viu? Pela live. Eu te agradeço, pelo menos eu te vi agora. Beijo pra todo mundo aí. Beijão, Humberto. Tchau, tchau. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.